Quem sabe canta assim comigo em casa? Sentado na varanda, vejo o sol nascer Um dia aparecer e eu estou feliz Depois do sono bom, pego meu violão E canto esta canção pra te agradecer Pelo sol que brilha forte, pulsionando os meus sonhos Pelo pão que esta mesa me faz crescer Pela chuva tardinha, molhando a terra seca Pedindo que haja vida cada amanhecer Pelo sol, pelo pão, pela vida Pelo dia de vitória, meu Senhor em meio à provação Por estar sempre perto me ajudando Protegendo e fortalecendo o meu coração Pelo sol, pelo pão, pela vida Seu dia aparecer e eu estou feliz Depois do sono bom, pego meu violão E canto esta canção pra te agradecer Pelo sol que brilha forte, pulsionando os meus sonhos Pelo pão que esta mesa me faz crescer Pela chuva tardinha, molhando a terra seca Permitindo que haja vida cada amanhecer Pelo sol, pelo pão, pela vida Pelo dia de vitória, meu Senhor em meio à provação Por estar sempre perto me ajudando Protegendo e fortalecendo o meu coração Pelo sol, pelo sol, pelo pão, pela vida Pelo dia de vitória, meu Senhor em meio à provação Por estar sempre perto me ajudando Protegendo e fortalecendo o meu coração O meu coração O meu coração O meu coração O nosso coração Nós te agradecemos Senhor pelo dom da vida Pelo sol que brilha forte, pulsionando os meus sonhos Pelo pão que esta mesa me faz crescer Pela chuva tardinha, molhando a terra seca Permitindo que haja vida cada amanhecer Pelo sol, pelo pão, pela vida Pelo dia de vitória, meu Senhor em meio à provação Por estar sempre perto me ajudando Protegendo e fortalecendo o meu coração Pelo sol, pelo pão, pela vida Pelo dia de vitória, meu Senhor em meio à provação Por estar sempre perto me ajudando Protegendo e fortalecendo o meu coração Por estar sempre perto me ajudando Por estar sempre perto me ajudando Protegendo e fortalecendo o meu coração Leu!